Manda boa hein viu, é mais um no bebezinho Ô vaqueiro testado, aqui não é diferente Tô pra bater no parelho lá no coração Verecer no top da linha de produções Garotão branco que chama na canhão Tem uma dança que é lembrecado Vivo na faixa, nóis derruba Mulher braba, nóis amassa Se botar cerca, nóis pula Se botar forró, nóis dança O vaqueiro é testado Não tá bom aqui, dá mel Vaqueira marretada Derriba um bote de chapéu Ô paredão tocando, borrozinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro, pega, querota, arrasta, nega O solinho vai tocar e vai fazer subir poeira É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Ô vaqueira diferente É disso que ela gosta Na frente do parelho tá um pósinho agoniado Pra dizer até o chão Pode descer caixa, se manda a boia Vembezinho, o vaqueiro testado Cuida! Ô vembezinho diferente Manda a boia Vai, viu? Vai, viu? Cuida pra não empurrar com a garra Vem, cuida, faixa, nós derruba Mulher brava, nós amassa Se botar cerca, nós pula Se botar forró, nós dança O vaqueiro é testado Não tá bom, aqui tá mel Vaqueira marretada De jipão, bote chapéu Ô paredão tocando, borrozinho agoniado Minha vaqueira vem jogando pro seu vaqueiro testado Quem tá solteiro pega Quem não tá raça negra O solinho vai tocar E vai fazer subpoida Toma, toma Toma, toma, toma É o vembezinho, vai diferente É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro É pra levantar a poeira É o vembezinho, o vaqueiro testado É disso que ela gosta Na frente do paredão Porrazinho agoniado Pra descer até o chão Cuida e manda a boi Que o bebezinho é preparado O vaqueiro testado É diferente a pegada do vaqueiro Sentou uma vez e quer sentar o devideiro Isso ali é diferente Manda a boi, viu? Que não tem clavio Oliveira Produções O vaqueiro é diferente Respeitável produtor, viu? Diretamente na barra do chão Sua Bahia Cuida O vembezinho é diferente E quase no pé do morão Palazzo Agorral Acredita em nome da linda Pronossal Vem da cidade Explica o vembezinho Os vaqueiro é diferente E chama na casa Acredita, mano É que ele é plecai Ela ficou com o vaqueiro E sentiu a pegada Falou que é diferente E tá apaixonada Cuidado, bebezinha Com seu coração A fama do vaqueiro É que não presta não Ela ficou com o vaqueiro E sentiu a pegada Falou que é diferente E tá apaixonada E tá apaixonada Cuidado, bebezinha Com seu coração A fama do vaqueiro É mais ouro É mais ouro, bebezinho É o canetário de ouro O vaqueiro é diferente Em nome da linda Em nome da linda Produção Danilo Espírito É mais ouro, bebezinho Tão sentindo que é virante Ela ficou com o vaqueiro E sentiu a pegada Falou que é diferente E tá apaixonada Cuidado, bebezinha Com seu coração A fama do vaqueiro É que não presta não Ela ficou com o vaqueiro E sentiu a pegada Falou que é diferente E tá apaixonada Cuidado, bebezinha Com seu coração A fama do vaqueiro É que não presta não É putaria É voada, anelora E branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção É putaria É voada, anelora E branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção É putaria É voada, anelora E branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção É putaria É voada, anelora E branco no chão E o litro de ideia Pra virar com emoção Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxo no Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxo no E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxo no E eu vou te levar para dançar o bó E levanta a poeira, safoneira, roxo no E hoje vou dar virote, vou namorar Vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Hoje vou dar sacoladinho pra lá e pra cá Vem jogar pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Joga pro vaqueiro na reboadinha Vou vir na maceta daqui, eu vou na botadinha Avisa que é virote, viu? Tá bom, não tá mel, viu? Pronto, preparado e querendo é o venezinho diferente Ô, vaqueiro testado É virote, viu? É virote Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer, viu bebê? É bebê Tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é venceante demais Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais É pra matar eu não parei não, viu? É um bebêzinho diferente, papai É virote, viu? É virote, viu? Pode avisar que aqui me é pra parada Isso, isso que eu gosto de fazer Isso que me dá prazer Viu bebê É bebê Tudo que eu faço e penso Não vejo a hora de tá com você Quando eu tô do seu lado Tudo isso muda e fica diferente Se eu gosto de quero mais É muito gostoso e mexe com minha mente Já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é venceante demais Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é venceante demais Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é venceante demais Já dizia meu papai Que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais Já dizia meu papai Que cachaça e rapariga é venceante demais Eu já dizia meu papai que a putaria tá solta e ser solteiro é bom demais É um bebezinho diferente, mas o próximo comandante é nosso Ô vaquete prestado É mais olho verbezinho viu, negócio no pé do morango pode mandar voe papai Ô vaquete prestado A vaquete não mata tudo aqui no fundo do corral do santo tomando cachaça viu Ô cachaça meio violenta viu, vaquete prestado Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa com a vida e a mulherada Vai ter paredão tocando cachaça e boi na paixa Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa com a vida e a mulherada Vai ter paredão tocando cachaça e boi na paixa Vai ter vapo, vá pular, pade e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com ela Vai ter vapo, vá pular, pade e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com ela Manda avisar que hoje é essa virote, viu? É cachaça violenta, papai Manda boi com o menino, toma brincadeira lá, o rebezinho, viu? Ah, que testado Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa convidei a mulherada Vai ter paredão tocando, caixaça e boi na paixa Hoje tem vaquejada, vai ser grande o desmatelo Vai ter porra de verdade no caminhão do roqueiro Ali a tropa convidei a mulherada Vai ter paredão tocando, caixaça e boi na paixa Vai ter vapo, vá pular, pade e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com ela Vai ter vapo, vá pular, pade e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com ela Vai ter vapo, vá pular, pade e pega, pega Vai ter poeira subindo na vaqueada com ela Vai ter vapo, vapo, lapadinha, pega, pega, vai ter poeira subindo, na vaca e anda com elas E você vai ver, que a saudade do vaqueiro é mais forte, cada lembrança que cê tem vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar, eu não quero mais, você não deu valor Você não cuidou da gente, e o que eu sentia por dia acabou Tô na minha melhor fase, na vida de solteiro, só pensa em vaquejada, bota, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, não tem mais eu Tô na minha melhor fase, na vida de solteiro, só pensa em vaquejada, bota, boi, gastar dinheiro Tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, tu diz que é foda, mas quando tu vê seu vaqueiro com outra chora E pra suas amigas tu conta que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu, não tem mais eu Ela sabe que no fundo tem um vaqueiro O vaqueiro é diferente É virosa, vem lá no caminhão Cuidado pra não rodizar, meu filho Cuide, manda boi, tamo junto Vaqueiro vem diferente É o vermelho diferente, papai Caçando mais um bolão e manda boi, viu Para avisar que a equipe é preparada Eu conheci um americano lá na vaque já Ela falava comigo, eu não entendia já Na minha cabeça ela só queria vozar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia sim 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 Como é que é, amigo? O perdida não vai ligar por a maldade O pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que cara quer, que cara quer O novinha quer sentar pros cria Pede putaria Então vou te dar Uh, uh, balançou Gostosa, toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Toma, toma Toma, toma, toma Toma o trompete, Clébio no pente Como é que é, amigo? Você tá achando que é feliz, é? Ô, vaqueira diferente Vai na banha, viu? É o venezinho Ô, vaqueira vai testar Perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha Mãe dela nem sabe Que a filha é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Que que ela quer Que que ela quer Ô, vaqueira Novinha Quer sentar pros cria É de putaria Então vou te dar Um, um, palação Ô, gostosa Toda delicinha Amanhecer o dia Ela só quer sentar É esse que lugar vai tirar Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma Ela pede pros cria Tapa na raba na hora que ela senta Ô, toma, toma Toma, toma, toma Tocou trompete, Clebio no pete Em nome da Lívia Produções Estamos juntos Daíla Espiga Com o vaqueiro é diferente Cuidado a boa, viu? Ô, vaqueiro vai testar Mariana falou pra Juliana Juliana falou pra Rafaela Rafaela que contou pra Ana Que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sacada igual não tem Depois que sentou pro bruto Não quer sentar pra ninguém Depois que sentou pro bruto Não quer sentar pra ninguém Vão, 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 vão Vão, 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 vão Mas-lhe, vão, vão, vão Não quer nem Vão, 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 vão Alô, meu vaqueiro, Danilo Lins Mariana, vaqueiro campeão Tamo junto, meu vaqueiro, vai diferente Mariana tá com a raba da mãe, viu? Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela, Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela Que aqui a botada é brutana, sacada igual não tem Depois que sinto pro puto, não quer sentar pra ninguém Faut de cois faire, vai nombro de tronco, uma vez tô carinho Faut de cois making, faut de cois faire, vai nombro de tronco, uma vez tô carinho Faut de mói, banhão nascar ninguém Faut de cois faire, vai picky, brekk. Opa, que rediferente é o vermelhinho, como é que é, amigo? Ah, eu tô entendendo O vermelhinho diferente é mais uma rata, viu? O vermelhinho diferente é mais uma rata, viu? Pode descer com a boiada que hoje tem festa de gado Meu cavalo tá pronto, o vaqueiro é testado Essa é a vida que eu levo derrubando o pôs no chão Depois da serra partida é festa no caminhão É paredão focando, porro agoniado Mulher bonita e solteira só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Pode descer com a boiada que hoje tem festa de gado Meu cavalo tá pronto, meu cavalo tá pronto, o vaqueiro é testado Essa é a vida que eu levo derrubando o pôs no chão Depois da serra partida é festa no caminhão É paredão focando, porro agoniado Mulher bonita e solteira só tem na festa de gado Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro É putaria e desmantelo Hoje vai ser pressão, tá todo mundo solteiro Essa é a vida do vaqueiro Quem gosta da vaqueira, vai ali no fundo do caminhão Que é uma chata, viu? É virou assim, viu? Batei no palinho lá no coração Como é que é, amigo? Você tá quebrado, é? Fala no caminhão do vaqueiro O que você passa bem, viu? Só uma chata, vai assim, vem, clavinha oliveira Vaqueira rochada Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Tudo isso começou dançando um porrozinho Foi amor à primeira vista quando eu te puxei Na frente do paredão eu me apaixonei Ô vaqueira diferente Foi Deus que te fez assim Tu mexeu com a minha mente Hoje eu sou louco por ti Combinação perfeita do forró e a vaquejada Manda boi que o vaqueiro tá dominando a boiada Ela de longe olhando e eu botando o boi na faixa Essa é a vida do vaqueiro No calo da vaquejada Combinação perfeita do forró e a vaquejada Manda boi que o vaqueiro tá dominando a boiada Ela de longe olhando e eu botando o boi na faixa Essa é a vida do vaqueiro no calo da vaquejada Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Tudo isso começou dançando um porrozinho Foi amor à primeira vista quando eu te puxei Na frente do paredão eu me apaixonei Ô vaqueira diferente Foi Deus que te fez assim Tu mexeu com a minha mente Hoje eu sou louco por ti Combinação perfeita do forró e a vaquejada Manda boi que o vaqueiro tá dominando a boiada Ela de longe olhando e eu botando o boi na faixa Essa é a vida do vaqueiro no calo da vaquejada Combinação perfeita do forró e a vaquejada Manda boi que o vaqueiro tá dominando a boiada Ela de longe olhando e eu botando o boi na faixa Essa é a vida do vaqueiro no calo da vaquejada Ô vaqueira diferente Vai na boi viu É mais ouro vendezinho viu O vaqueiro é arrochado A caneta não é de ouro do menino Tá com a caneta tudo viu Únimo e manda boi vem assim vem Manda boi Manda boi É que essa vida de casal é foda Era melhor quando você não reclamava Quando eu saia pra minhas vaquejadas Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor Você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr Põe Põe tudo bom da sabadeza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr Põe Essa é a vida de um raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer romar Se eu quero o boi na faixa Eu tô metendo baixa Essa disputa é sem comparação Vaquejada é meu amor Você é só paixão E nem adianta me esperar em outra vida Em qualquer um eu vou nascer Mas aqueira ainda Deixa eu Correr Põe Põe tudo bom da sabadeza Um beijo e abraço Mas é que tu prefere lança E eu prefiro um laço Deixa eu Correr Põe Essa é a vida de um raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer romar Se eu quero o boi na faixa Deixa eu Correr Põe Sem a vida de um raqueiro A sua não encaixa Mas é que tu só quer romar Se eu quero o boi na faixa Eu tô metendo baixa Passarinho cantando um cafézinho quente Tô só dando a cara E eu pensando na gente E o cavalo relixa Parece que chora Sem o seu carinho Todo dia Essa hora E o meu pensamento Tá longe Bem longe Bem longe Bem onde você tá É que vontade De te abraçar Ouvi da sofrida Da molesta Meu coração Desmantelou De saudade Da molina Da vaqueira E a testada Que eu chamava de amor Diz onde é que tu tá Que eu vou Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo E o meu pensamento Tá longe Bem longe Bem onde você tá Ai que vontade De te abraçar Ouvi da sofrida Da molesta Meu coração Desmantelou De saudade Da molina Da vaqueira E a testada Que eu chamava de amor Meu coração Desmantelou De saudade Da molina Da vaqueira E a testada Que eu chamava de amor Diz onde é que tu tá Que eu vou Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Tô indo Tô indo Calma que eu tô chegando Ô, 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 ô Ô, ô, ô Ô, 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 ô Tô trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é baqueada, correr puro é importante Balança com o ral do raqueiro Chegou, autoriza o juízo, mostra o protetor Essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, boto pra descer Nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer Na goiada preta, nós não pode vacilar Falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, calabuto o tempo inteiro Pra quem pensa que é paz, essa é a vida do raqueiro No boi da disputa, nós não pode vacilar Falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, calabuto o tempo inteiro Pra quem pensa que é paz, essa é a vida do raqueiro Vou trabalhando bastante Seguindo adiante A pressão é constante Isso é baqueada, correr puro é importante Balança do raio do raqueiro Chegou, autoriza o juízo, mostra o protetor Essa é a vida que eu tô ralo Trabalho perfeito, boto pra descer Nós não vem pra brincar, nós vai acontecer E o juiz foi quem viu valer Na goiada preta, nós não pode vacilar Falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, calabuto o tempo inteiro Pra quem pensa que é paz, essa é a vida do raqueiro Não pode dar disputa, nós não pode vacilar Falei com meu patrão que eu vinha pra ganhar Assim nós vai viver, calabuto o tempo inteiro Pra quem pensa que é paz, essa é a vida do raqueiro Faz chamada de Lispinga aí, viu, do lado do Mato Gava O raqueiro vai estar Você bateu na esteira pra ele, o rebezinho Bora, vai, cuida